Como o chinês é a bicicleta Como o cartola e dona Zica Como a paisagem e o cartão postal Como o Romeu e Julieta Catupiry com goiabada Como quem fica junto no final Como o navio marinheiro Como uma fronha e o travesseiro Como uma flor e seu perfume Como o sorvete a cobertura Não como um quadro na moldura Mas como coisa que completa Como uma curva e uma reta Como o tesão e a ternura Como o chinês e a bicicleta Como o chinês e a bicicleta Como o cartola e dona Zica Como a paisagem e o cartão postal Como o Romeu e Julieta Catupiry com goiabada Como quem fica junto no final Como o navio marinheiro Como uma fronha e o travesseiro Como uma flor e seu perfume Como o sorvete a cobertura Não como um quadro na moldura Mas como coisa que completa Como uma curva e uma reta Como o tesão e a ternura Como o chinês e a bicicleta 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 Como o scarf tem mais e o cantor O chinês e a bicicleta Como o trouxeiro E a bicicleta Legenda por Sônia Ruberti